Olá, Manequim 46 no ar. Sim, queridos espectadores, ele existe. O concurso Miss PE existe. Consegui localizar e até falar com o diretor de arte e com o organizador do concurso. Acompanhe. Alô, oi, boa tarde. É o senhor Romildo Alves. Oi, boa tarde. Meu nome é Silina Marquitell e me informaram que o senhor era o organizador do Miss Pernambuco, é verdade? Ah, certo. Eu queria informação. Será que você sabe me dizer como é que eu faço essa mentirazinha? Tem que estar. Olha só, eu tenho 1,64 metros, mais ou menos. 64. E eu tenho isso. E eu tenho 68 quilos. Não, eu tenho 1,64. Então. Aham. Então, mas é porque essa é a minha proposta. E eu quero participar do Miss Pernambuco justamente pra, enfim, pra que seja de uma variação nessa coisa, né, das minhas que têm tal altura e tal peso. Então, realmente, é a minha proposta. Aham. Aham. É complicado ser a vendedora, mas eu quero participar, quero tentar. Eu tenho que conseguir uma entidade pra quê? Aham. É como um patrocínio, né? Tá bom, muito obrigada, viu? Tchau, obrigada. Preciso de 10 mil reais para participar do Miss Pernambuco. E preciso de um patrocinador. Mas, como vocês viram, nem tudo são flores. Pra falar a verdade, quase tudo são notas. 10 mil reais para concorrer ao Miss Pernambuco. Que fazer? Tentei ganhar dinheiro, honestamente, e aderir às propagandas do Google. E o que aparece em minha página? Perca 4 quilos agora, diminua sua barriga e magreça já. O que fazer? Como ganhar dinheiro? Alguém tem interesse em comprar os meus irmãos? Faça um precinho bem camarada. Brincadeirinha, não vou fazer isso. Vou à procura de um patrocinador ou de uma matrocinadora. Inclusive, se você que está aí me assistindo tiver interesse em financiar a minha campanha, aceita de bom grado. smirramaciel, arroba gmail.com Aceita também sugestões. A C word é cigarra. Eueli, americano, arroba gmail.com Legenda por Sônia Ruberti